Seja bem-vindo ao canal Faz Tudo na Casa Jesus, tu és a luz do meu caminho Tu és a minha vida, é o amor Tu és a minha paz e libertação Somente tu, Jesus, é a salvação Jesus, tu és o Rei, é meu Senhor Tu és a força plena do amor É a misericórdia no meu coração Tu és, ó Jesus, o meu perdão Tu és, ó Jesus, o meu perdão Jesus, tu morrestes numa cruz Mas ao terceiro dia ressuscitou E hoje estás no céu enviando o teu amor Eu já te aceitei, meu Salvador Tu és Jesus Jesus de Nazaré Tu és a salvação Eu tenho fé Tu és Jesus Jesus de Nazaré Tu és a salvação, eu tenho fé Jesus, tu és a luz do meu caminho Tu és a minha vida, é o amor Tu és a minha paz e libertação Somente tu, Jesus, é salvação Jesus, tu és o Rei, é meu Senhor Tu és a força plena do amor É a misericórdia no meu coração Tu és, ó Jesus, o meu perdão Tu és Jesus de Nazaré Tu és a salvação, eu tenho fé Tu és Jesus de Nazaré Tu és a salvação, eu tenho fé Tu és a salvação Tu és a salvação Tu és a salvação